Vou falar aqui, o Vixp vai começar com o Vixp, vai começar com o Vixp Dois, né? Dois alas Fazer o cabelo Olha lá Bota a traia Boa aí Viva, né? A gente deu um apagão no começo do primeiro jogo lá Com o apagão, cara, eu tô voando Não pode perder um segundo, espaço mínimo, cara Meio metro pro cara, meio metro Meio metro, entendeu? Entendeu? Vocês estão fora, eu vou entrar do mesmo jeito Entendeu? Bora, bora Beleza Bora, bora chamar a responsabilidade Vamos o quê? Bora, bora Com a responsabilidade Bora Santificado em Vosso nome E agora em Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na Terra como no Céu Como a nossa casa de Deus é o Rio E guarda a nossa ofensa Assim como o respeitador que nos tem fundido Não nos deixem sair da sessão Padre e vale do mal, amém Até pra dia Jesus E deixe a morte da mulher E deixe a morte da mulher E deixe a morte da mulher E deixe a morte de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Boca a morte dos pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Um, dois, três, três Então, vamos lá Vamos lá Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.